Agora, diretamente de Orlando! O Teto Mickey! É, pra onde eu fui duas vezes tentar buscar esse Galaxy Z. Pra onde eu já tentei ir, esse ano eu não consegui, rapaz. É verdade, foi difícil. Põe ele na tela aí, Tejada, Marcel Campos. E aí, Marcel? Olha lá! E aí, estamos escutando direitinho? O som tá bom? Tá ótimo, rapaz. Nesse seu estúdio aí, Marcel? Nesse setup. Virou, né? Virou um estúdio, um escritório. Pois é, ficou bom aí os LEDs. E aí? Invadimos a sua live, é isso? Pô, tava lá na minha... Não tem um jeito mais fácil, sabe? O dia tem 24 horas, viu? Você podia chegar, tipo, meio-dia e falar, entra na live hoje. Mas não, no meio da minha live chega alguém falando, ô, ele mandou o link pra você. Aí eu fui lá ver, falei, caralho, ele mandou o link. Eu falei, tá bom, eu já entro. Aí eu falei pra galera, meu, terminar de responder o superchat da galera aqui no meu canal. E vou pra lá, e vocês vão pra lá também. Deve ter uma galera aí agora. Ah, que legal. Tava na minha live. Pô, eu acho legal esse negocinho que você tem aí atrás, que fala que é como se fosse um status do seu Twitter, não sei o que lá. Lá atrás, aquele... O Ametrick, muito legal, cara. Não, ele tá embaixo do Triforce. Tem gente que acha que isso daí... Não, é porque eu coloquei ali o ícone do link, né? Um gifzinho do link ali, a do Zelda. Aham. Muita gente ia falar, ó, eu coloquei o ícone do Zelda. Isso daí é uma elesia. Né? Clica no link. Na verdade, é. Aí a galera fala assim, nossa, já veio umas quatro, cinco pessoas colocar comentário no YouTube e depois fala assim, nossa, onde que eu compro esse negócio do Zelda que tem um relógio? Que o cara acha que aquilo é uma luminária e tem um relógio embaixo. Não é. Eu achei, eu fui seco aqui agora. Não tem nada a ver. Ah, não. São duas coisas. Olha esse comentário aqui, hein. São duas coisas. Putz, o fogacete. Olha aí, ó. Ei, folks. Ele tá, né? Nosso querido André Fogaça. Direto da Vila Prudente pro mundo. Pois é. Ô, Tejado, quando você puder põe a nossa tela meio a meio aí. E agora, Marcel, que a gente já causou com a sua live, né? Já. Mas, ó. Tava no final já. Põe o superchat. Não, eu vi, senão não ia ser tão chatão assim. Pô, tô vendo ali que atrás tem a placa do DeLorean ali atrás, ó. Eu tô só de olho. Tem as duas. Aqui, ó. Aí, do outro lado. Aqui estão os X, aqui estão o DeLorean. Tem a do... Isso. E do lado dela tem a do futuro. A que tem a... Que é o código de barra. Ah, que legal. É que se eu mudar a cor lá atrás, dá pra ver melhor. Pera aí, deixa eu mudar a cor. Ó, o cara vai mudar. Não, então, é. Aí vai uma... Ô, Tejado, se você for no Multivill, tem aquele... O presetzinho que você pode pôr. É... Então, quando o Marcel tá azul... Ah, tô vendo ali. Tô vendo. Quando ele tá azul, ele fala em português. Agora ele vai ter que falar em inglês, ó. Porque tá tudo vermelho. Agora tem que falar no peito que não tá ouvindo, Fih. Não, não é assim não, mano. Eu sou brasileiro, papai. Que isso? Tá doido? Não fala isso não, que daqui a pouco... Sou brasileiro. Eu tava aí uma vez... Vai aparecer muito em possomínio depois. É, eu tava aí na Flórida uma vez. Um amigo meu tava indo... É... Ele foi... Ele foi jurar... Ele foi jurar a bandeira na época, porque ele... Olha a nós ainda. Ele ia ganhar, né, o... Como é que chama lá? Ô, Tejado. Ô, Tejado, tá na frente do que tá acontecendo, hein? O que tá acontecendo? Ele tá montando a tela meio a meio aqui. Ao vivo, porque não tava planejado o Marcel entrar aqui. É. Então, o Tejado tá colocando... Pera, mas deixa o Tejado aí. É legal ter o Tejado na conversa. Agora tá os meus comentários. Agora tá a câmera de cima. Agora não. A gente tá, ó, triplicado aqui. Não, eu gosto que a gente tá descobrindo. Não, meu, tempo real aí. Manda ver, Tejada. Pera aí, põe aí. Não tem problema não. Ó, multicâmeras aqui montando a live em tempo real, porque os comentários, eles já estão a milhão aqui, ó. Inclusive, tá chegando superchats aqui pra comentar. E aí, Tejado, o que tá acontecendo? Tão falando aqui, ó, o Thor tá falando, o Thor sempre com comentários legais. O estúdio do Marcel tem mais easter egg do que o jogador número um. É aquele filme que realmente tem muito easter egg. É tipo isso mesmo, cara. É tipo o Red Player One, é isso mesmo. Não, pô, mas o Red Player One, na verdade, também é do Nanette e um pouco da do Will, porque eu vou considerar que o Will não é tão jovem assim também. Aham. Mas é a nossa infância, cara, a nossa adolescência. Com certeza. Então, assim, eu era um cara que não tinha grana. Deixa eu ajeitar ele. Eu não tinha grana pra comprar nada, velho. Eu fiquei assim, me segurando. Caraca, sabe quando você fica assim? Não podia falar muito, né? Mas, assim, o mais louco é, assim, quando a gente era jovem, a gente não tinha grana pra comprar as coisas que a gente queria. E eu era pior que não era só grana, não. Eu queria ter um monte de coisa. Eu morava no interior e eu não tinha acesso mesmo a essa informação, você entende? Tipo assim, ó, eu assistia os filmes e tal, mas eu não tinha muito acesso a... Eu gostava de videogame, então eu tinha videogame, isso aí eu tinha, entendeu? Agora, eu digo, eu não lia os gibis que eu queria, eu lia um ou outro só. Entendi isso, se eu não tinha acesso. Se eu fosse na banca, eu não ia ter o que eu queria. Porque tinha uma banca na praça da cidade, entendeu? Era meio... Era um negócio meio esquisito. Mas é bem isso. E aí, a gente cresceu, né, cara? Evoluiu na vida. É. E o pouco dinheiro que a gente tem, a gente gasta com os brinquedos que a gente queria ter e não teve. É isso mesmo. Minha mãe fala pra mim, você é louco, você tá com quase 40 anos aí, você tá com comprando brinquedo. Pode. Pode pôr aí, entendeu? Você tá vendo aqui embaixo, ó? Peraí, ó. Peraí, ó. Tá vendo aqui embaixo aqui, ó? Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar o lado certo aqui. Do lado do Sonic aqui, ó. Ah. Sim, o Sonic. Eu comprei dois Playmobiles do Funko. Eu tô vendo o Zen ali, ó. Um é o Martin McFly. Ah. Então, esse aqui é o Dr. Amity Brown. E aqui do lado tá o Martin McFly, só que tá escuro pra ver. E é um Funko do Playmobil, desse tamanho assim, do De Volta pro Futuro, de colecionário. Nossa. Sério? Sério, é bem louco, cara. Bem louco. E aí tem da Tataruga Ninja ali embaixo. Perto ali do Sonic, que tá escrito Ecto, é de Ectoplasma do Ghostbusters, não? É, são as duas placas, do primeiro filme e do segundo. Porque muda a placa no primeiro e no segundo filme. Deixa eu ver se consigo ir pro lugar certo aqui, pra vocês verem. É, a Ecto ali, ó. É. Eu tô vendo várias coisas. O amarelo, é uma caixinha de easter eggs. Que é do primeiro. E aí a outra é o Ecto 1A, que é do filme 2. Ah. Pô, não lembro desse detalhe assim. Os Ghostbusters 2, o Castle Fantasma 2. E ali estão todos os Castle Fantasmas do Playmobil também. Que legal, mano. Putz, que legal. E ali do Ecto. Nosso patrão, novo dono do loop, ele tá te dando boa noite aí, Marcelo. O Tony Andrada. Ele é o dono, ele que é o chefe. Não sei se você tá acompanhando, Marcelo, mas ele é o dono. Ele é o dono, o chefe, chefe. Ó.